Qual é a frequência da abundância? Como abrir esse portal de conexão com a abundância, com a prosperidade, com tudo de bom que a vida pode nos dar? Justamente porque 2024 vai ser um ano de colheita. Eu não sei se você está presente para isso, mas eu já andei falando por aqui, já andei falando nas minhas redes, que 2024 vai ser regido, segundo a numerologia, pelo 8. O 8, ele traz consigo a sintonia da prosperidade, da abundância, da realização e da colheita dos resultados daquilo que a gente vem semeando ao longo dos últimos anos. Inclusive, se a gente deitar o número 8, ele vai virar o símbolo do infinito. Então, no próximo ano, a energia é regida pelas infinitas possibilidades de crescimento, de expansão, de riqueza, de prosperidade. Porém, se a gente não souber como entrar nessa frequência, muito provavelmente a gente vai ver o ano passar e as oportunidades também vão passar, mas não vamos estar abertos para perceber tudo que a vida pode oferecer para a gente. Então, no final do vídeo, eu quero fazer um ritual bem rápido de ativação para que você abra o seu portal continuamente de conexão com a abundância. Não precisa ser num dia específico, num número místico, num momento especial. Esse portal de possibilidades do ano 8, ele vai estar aberto o ano inteiro. Se a gente souber aproveitar e fizer esse movimento de conexão o tempo todo, a gente vai abrir as portas da abundância e vai estar conectado a esse grande portal de infinitas possibilidades o tempo todo, como eu falei, tá? Bem, eu quero falar também sobre códigos que abrem a consciência para que a gente esteja na frequência da abundância. Mas antes, eu quero falar com você sobre qual é a frequência da abundância mesmo. E aí eu fiz uma lista rápida aqui de quatro coisas que eu acredito que deixam a gente nessa frequência. Primeiro, a frequência da abundância é o lugar onde não há limites. Por não haver limites, uma das coisas essenciais, um dos códigos que abre a conexão com a abundância é parar de prever o futuro. Já já vou falar sobre isso. Quando você prevê como as coisas vão ser e você já espera que algo aconteça baseado no que você já sabe, você limita o seu crescimento, a sua expansão e, consequentemente, a sua riqueza. Porque se hoje você tem uma vida financeira, por exemplo, que não é a vida financeira ideal que você gostaria de ter, você, mantendo este padrão, vai continuar criando continuamente a mesma situação, a mesma riqueza e a mesma prosperidade. Portanto, é preciso que a gente dê um passo para trás e observe. O que é que eu busco constantemente, quais são as histórias que eu conto para mim, aonde eu coloco a minha frequência, a minha vibração o tempo inteiro, que a abundância não expande. Ela se mantém sempre do mesmo jeito. Porque acredite, você já é um ser abundante. Se você está aqui me assistindo, você já tem minimamente ou um celular ou uma TV por onde você está me assistindo, você tem conexão de internet e talvez você esteja na rua, no carro, em casa, não sei onde você está vendo esse vídeo. Mas você já tem condições muito melhores do que muitas pessoas que nem uma internet tem, nem um celular tem, nem um computador tem, ou nem mesmo uma televisão. Então, nós já somos e nascemos sendo um sucesso, sendo abundantes. Veja, você está lá dentro da barriga da mãe, com aquela abundância, né? De tudo o que você precisa para se nutrir durante nove meses. Quando você nasce, você nasce sendo um ser abundante. Mas você perde essa consciência à medida que você vai crescendo, vai indo para a vida, vai vendo as dificuldades dos pais, vai vendo as dificuldades da família, vai vendo as dificuldades ao seu redor. E você vai perdendo esse tesão pela vida. Porque você fica contando as mesmas histórias de dor, passando pelas mesmas dificuldades, vivenciando aquilo na sua mente o tempo todo, trazendo toda a dor para o seu coração e não consegue abrir espaço para continuar se sentindo abundante. A frequência da abundância é o lugar onde tudo cresce, nada morre, tudo cresce. Veja, o contrário de morte não é a vida, o contrário de morte é o nascimento. Ou a gente nasce ou a gente morre. Quando a gente nasce, antes de morrer, nós estamos aqui para ascender, crescer, porque a vida é uma espiral. Ela cresce e ela evolui, ela não estagna, ela não é uma linear, como eu costumo dizer por aqui, né? Então, quando algo não está crescendo, é porque provavelmente está morrendo. E aí você precisa renascer, ou seja, mudar padrões, atitudes, ressignificar algo para que você volte para o seu movimento de crescimento. A frequência da abundância é como navegar no desconhecido, é abrir espaço para o novo. Muitas vezes, quando você já prevê como as coisas vão ser, você não abre espaço para as coisas boas da vida chegarem. E aí vem uma outra questão, que é um outro código essencial para a gente abrir o portal da abundância este ano e no próximo ano, né? A gente já está entrando aí 2024, onde dá para considerar que a gente está neste ano de 2024 agora, porque já estamos indo, né? Já estamos no embalo, na finaleira do ano. Então, um dos códigos que você precisa abrir aí, que você precisa reconectar, é o receber. Como está a sua torneirinha do receber? Para todo mundo que eu pergunto, a torneirinha do dar sempre é muito mais abundante do que a torneirinha do receber. A gente está sempre disponível para dar. Se qualquer pessoa na rua precisar de você agora, você larga tudo para ajudar. Se você está na sua casa e o seu melhor amigo te chama porque ele está precisando, você larga tudo para ajudar. Agora, e quando se trata de receber? De você estar disponível para a vida te dar oportunidades, para as pessoas te ajudarem, para as pessoas te auxiliarem nos seus processos? Você deve trancar muito mais o fluxo do receber do que do dar, tenho certeza disso. Porque se você tivesse a torneirinha do receber ok, tanto quanto do dar, você não estaria nem assistindo esse vídeo, você nem precisaria assistir esse vídeo. Você já estaria abundante. Se a abundância ainda não faz parte da sua vida, é porque você ainda precisa se conectar mais com o receber. O receber, ele está conectado com muitas coisas. Está conectado com alguém que vem oferecer uma coisa para a gente, e aí você aceita ou não, você compra ou não. Está conectado com alguém que às vezes quer te ajudar e você diz, não, não precisa. Ou mesmo com aquela atitude interna de, ah, eu dou conta, eu resolvo, eu faço sozinho. E aí com isso você nunca abre espaço para receber. Uma ajuda, um conselho, uma dica. É lógico que a gente tem que filtrar esse receber quando é uma dica, um conselho, uma orientação, tá? Porque nem sempre a pessoa que vem para nos ajudar é a pessoa ideal. Por quê? Porque nós não estamos na frequência ideal. Quando nós estamos numa frequência de abundância, de leveza, de certeza do propósito, até as pessoas que aparecem na nossa vida vêm para contribuir. Só que às vezes a gente não se acha à altura de receber daquela pessoa, porque a gente se sente inferior. Então precisamos abrir a torneirinha do receber na frequência da abundância, da fé, da consciência de que estamos aqui para sermos seres abundantes. Que aí você começa a criar relacionamento com pessoas que realmente estarão aqui para te orientar naquilo que você precisa e naquilo que for preciso. Quais são os códigos então que abrem a frequência da abundância? Também fiz uma listinha aqui. Primeiro, ressignificar o passado. O que é isso, Kátia? É você olhar para trás e ver quais são as histórias que você vem contando para você mesmo. Sabe aquela história de dor? Aquela história triste? Aquela história em que as coisas não deram certo? Aquela história em que você fracassou e que você fica de novo nessa conversa mental o tempo todo porque não deu certo, porque não funcionou, porque não era o caminho. E aí você fica nessa conversa mental, nessa conversa mental. Comece a criar um novo discurso sobre isso. Crie novas histórias. Olhe por um outro viés o que aconteceu. E se você não fosse você naquela situação? Como é que você veria tudo o que aconteceu? Como seria? Muitas vezes eu estou no consultório, né? Recentemente eu fiz um atendimento muito interessante em que nós trabalhamos a questão da dificuldade de ir para a vida. É uma pessoa que tem um potencial incrível. É uma pessoa que tem conhecimento para ser uma terapeuta de muito sucesso, só que ela se sente travada. E principalmente, a trava maior é justamente no divulgar, aparecer, se expor para que mais clientes venham, para que o trabalho prospere, para que as coisas aconteçam. Então nós trabalhamos isso. E o que foi o ponto central desse atendimento? O excesso de julgamento. Como essa pessoa se julga demais, ela cria uma autoexigência absurda. É uma coisa maluca. Onde ela começa a julgar a si mesma pelas coisas que ela ainda nem fez. E aí ela se trava, não consegue seguir. E aí na restauração energética dessa pessoa, porque inicialmente nós constelamos, né? Nos meus atendimentos. O primeiro passo é constelar para entender o momento atual, para saber quais são essas histórias que você conta para você mesmo o tempo todo e que a gente pode criar novos caminhos, novas conexões neurais e ressignificar esse passado para que você não tema mais, não tenha mais medo de que isso possa se repetir na sua vida. E sim, você encara a realidade como é, mude a sua vibração para que você comece a criar uma nova realidade. Então, dentro do meu trabalho, o primeiro passo é constelar com esse olhar. Não é simplesmente olhar a questão familiar, tá? A questão familiar, ela acaba sendo impactada também. Mas o objetivo central da constelação, no meu olhar, é entender a realidade. Seja o que for que você esteja vivendo. Então, para mim, hoje, no método que eu aplico a constelação, que eu uso a constelação, ela não está relacionada a problemas de pai e mãe, não. Muito pelo contrário. A gente vai olhar inicialmente qual é o seu momento atual, o seu modelo de criação de realidade. E aí, muitas vezes, envolve padrões que você herdou do seu sistema. E aí que nós vamos olhar profundamente para entender a raiz, onde é que está a causa de tudo. Por que certas dificuldades surgem? Por que você acaba repetindo padrões? Por que você tem dificuldade de seguir? Por que você está preso ao passado? E aí a gente vai fazendo os desbloqueios e as liberações ao longo do processo. O que já acontece na própria constelação. Segundo passo, eu faço uma restauração energética. O que é isso, Kátia? Eu restauro a sua energia. Para que você consiga, através de práticas muito poderosas, dentre elas eu uso a radiestesia, afirmações, gráficos e todo um processo de liberação muito profundo para que você consiga restaurar e ajudar, né? Porque a restauração, ela vai sim, ela vai te conduzir para que você mude realmente esses padrões que muitas vezes você não está conseguindo mudar sozinho. Porque conscientemente, a gente sabe tudo. Intelectualmente, você entende muita coisa. Porque você assiste muitos vídeos, porque as pessoas falam com você, porque você lê livros, porque você está nessa busca do desenvolvimento pessoal. A grande questão é qual é a informação que está no seu coração? Para onde a sua alma está olhando nesse momento? E às vezes tem padrões ocultos de alma que você nem sabe explicar, mas que acabam te levando para o mesmo padrão, para o mesmo enrosco, para as mesmas travas e para os mesmos bloqueios. Então, na restauração, ela vem como um complemento para que pós-constelação, eu consiga fazer desbloqueios muito profundos. É um trabalho que geralmente eu faço à distância, você nem precisa participar comigo, e depois eu mando um feedback. Mas ele é muito poderoso, porque a gente faz liberações muito, muito além, até mesmo daquilo que já foi trabalhado na constelação. Só a constelação ajuda? Muito. Só que quando eu comecei a unir a restauração junto, meu Deus, o trabalho potencializou gigantemente. E aí o terceiro passo, porque geralmente eu fecho programas de três atendimentos, justamente para ter um acompanhamento maior, para estar ali junto com a pessoa, né? Dá para fazer atendimento de dual? Claro que dá. Então, são três atendimentos justamente para que a gente faça um processo em que na terceira consulta você consiga criar seu plano de vida. Você consiga ter um direcionamento, você consiga enxergar as possibilidades que a vida pode te dar. Se eu já quero fazer isso no primeiro atendimento, muitas vezes você está com muitas travas, e aí não consegue realmente enxergar as possibilidades da vida. Então, eu gosto de fazer esse processo justamente para poder orientar nesse movimento em que você olha para a realidade, restaura o seu campo vibracional e a partir disso você está pronto para ir para a vida, né? E para receber tudo que a vida pode te dar. E neste caso que eu citei antes, na constelação trabalhamos muito a questão do auto-julgamento e do medo de ser julgada e criticada, né? Por pessoas ao redor, pela família e principalmente por ela mesma, porque o maior julgamento vinha dela. Isso ficou muito claro no campo quando a gente testou aqui as possibilidades. Quando eu fiz a restauração, uma das coisas essenciais que a gente trabalhou foi justamente abrir espaço para a vida ser mais leve. Ter uma vida mais leve, mais fluida, se divertir. E a gente nem falou muito disso no primeiro atendimento. Mas quando eu fiz a restauração, isso veio muito forte, evidenciou. Quando eu mandei o feedback para ela, ela me retornou dizendo Cátia, faz muito sentido, eu não sei me divertir. Eu não sei o que é ser uma vida leve, viver uma vida leve. Não sei, não sei o que é ser leve na vida. E aí sim, quando nós fazemos o terceiro atendimento, é possível olhar para essas questões com profundidade. Então, quando ela retornar para o terceiro atendimento, a gente vai poder criar planos para que ela se organize na vida e a partir disso ela consiga sim ressignificar esses padrões. E ela já vem de padrões familiares, de muito sacrifício. Inclusive, durante o processo dela, deu para ver uma história de escravidão, onde a ancestralidade dela passou por muita dificuldade. Então, o trabalho para ela se tornou uma coisa tão essencial que ela acha que é só com o trabalho que ela se diverte. E não é. Existem muitas formas de se divertir. O trabalho é uma para quem faz o que ama. E não adianta a gente estar ali trabalhando, a gente não está 100% se divertindo. A gente está cumprindo com responsabilidades. Então, é sim possível que a gente una as coisas e que a gente tenha momentos para mais lazer, para viver a vida, para estar entregue. Antes de seguir aqui, eu quero falar dos outros códigos que abrem a frequência da abundância. Eu coloquei aqui este representante. Quero que você olhe rapidamente para ele. Respire fundo. E veja o que você sente quando olha para esse representante. O que você percebe nele? Como que você se sente? O que você sente quando olha? O que ele te faz perceber? Sentir? Para mim é um pouquinho... Vem um pouquinho de tensão aqui, mas ao mesmo tempo parece que essa tensão se dissipa e eu vou sentindo que fica um pouco mais leve. É interessante. E eu não sei se você percebeu, mas sem querer eu peguei um representante que é uma mulher grávida. Uma mulher grávida, ela representa o quê? A vida. Uma nova vida. Estar aberto para uma nova vida que está chegando. Agora vamos ao que este representante representou aqui. Abundância, gente. Não sei o que foi que você sentiu aí, o que foi que você captou aí sobre a abundância, né? Nesse representante. Mas para a gente abrir o portal da abundância em 2024, primeira coisa nós já falamos. Ressignifique o passado. Esteja presente. Viva a vida. Encontre momentos ou viva cada momento do seu dia a dia como algo especial. Esteja presente. Esteja inteiro naquilo que você for fazer. Por exemplo, eu estou aqui gravando. Eu não estou pensando no que eu tenho que fazer depois e eu não estou pensando no que eu fiz antes. Eu estou inteira aqui para poder contribuir com a sua jornada. Para poder entregar o melhor que eu tenho deste conhecimento para você. Então esteja mais presente nas coisas que você faz no dia a dia. Porque a gente tem o péssimo hábito de fazer três coisas ao mesmo tempo, de querer resolver tudo logo e de ficar sempre ocupado. Parece que é bonito, a gente está sempre ocupado, cheio de coisa para fazer. Caramba, gente. Nem produtivo você é fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo. Aonde que você se enganou? Quem é que te disse que fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo é produtivo, é bom, é leve? Não é. Te enganaram. Porque isso não é verdade. É essencial que você esteja presente em cada coisa que você fizer, porque você vai ser muito mais produtivo, vai ter muito mais entrega e quando você sente que você está realmente contribuindo e servindo naquilo que você faz, isso retorna para você em mais abundância. Porque se existe uma fagulha interna dentro de você dizendo que você não está entregando contribuição, você não está servindo, você não está fazendo o suficiente, isso vai te desconectar da energia da abundância. A energia da abundância está diretamente ligada ao servir. O que eu dou, eu recebo. De novo. Agora, se eu só dou, mas eu não abro espaço para receber, talvez eu esteja falhando no processo também do dar e do receber. Será que eu realmente estou dando? Porque às vezes a gente acha que está dando muito e vai ver o sentimento de falta é tanto que eu poderia estar contribuindo muito mais. Não no sentido de me cobrar mais, mas no sentido de estar disponível mesmo. Não é o fazer mais, é o fazer sendo inteiro. Talvez isso esteja faltando muitas vezes. Não é o fazer mais coisas, mais atividades, mais dinâmicas, mais... Não, não é isto. Mas às vezes a grande falta está no estar ali presente. Um outro código que abre a frequência da abundância e o portal da abundância é parar de prever o futuro, como a gente falou antes. Neste livro aqui do Deepak Chopra, As Sete Leis Espirituais de Sucesso, tem uma lei aqui, é a quinta ou a sexta lei? A sexta lei espiritual de sucesso, que ele fala aqui é a lei do distanciamento. Esse livro é fantástico, você não lê o lei, ele é super fininho, super gostoso de ler. E esta lei fala justamente de desistir do apego àquilo que a gente quer. Ou seja, você não desiste da intenção e não desiste do desejo, mas você abandona o apego aos resultados. E essa é uma atitude muito poderosa, porque se você conseguir acreditar que você está fazendo a sua parte, que Deus fará dele, aquilo que você projetou, a sua intenção e o seu desejo vão se realizar. Você deseja algo, você coloca uma intenção positiva, lá na frente vai acontecer. Mas vai acontecer lá na frente se você projetar tudo lá pra frente. Inclusive eu fiz um vídeo agora recente falando justamente disso. O universo opera no presente, ele não opera no futuro e nem no passado. Se eu fico remoendo as coisas que foram, eu crio mais daquilo que já foi. E se eu vivo lá na frente, eu me distancio daquilo que é. Então você precisa manter uma conexão com o agora. Parar de prever como as coisas vão ser, porque se você fica tentando prever, muito provavelmente você não vai abrir espaço pra coisas muito melhores chegarem. Porque você está tão preso naquilo que você já conhece, que a vida não pode te dar nada melhor. E aí você fica sempre esperando que vai ser daquele jeito. Então o desapego aos resultados nada mais é do que estar aberto pra vida nos presentear e nos dar algo muito melhor, tá? Um outro código essencial aqui é olhar pra abundância da vida. Olhe pras coisas que são abundantes ao seu redor. Se você não tiver nada pra olhar, olhe pra natureza. A natureza é a maior expressão de abundância da vida. Nada na natureza é escasso. É só você observar. Tudo é abundante. Então pra resgatar esses momentos de abundância, pra se reconectar com essa fonte abundante que somos, olhe pra natureza. Ou pras coisas que você tem e que às vezes muitas pessoas não têm. Eu lembro em momentos de dificuldade na minha vida financeira e profissional, eu pensava, caramba, eu ainda não estou prosperando financeiramente como eu gostaria, mas eu tenho um marido incrível que me apoia, que está sempre comigo. Eu tenho os meus pais aqui. Eu resgatei muita coisa com eles. Hoje eu consigo cada vez mais voltar pro meu lugar de filha, me reconectar realmente com a força de vida deles, pra que eu possa seguir a minha. Eu tenho, sei lá, abundância de livro e de conhecimento na minha mão e posso pegar o meu celular agora e assistir qualquer vídeo de qualquer coisa que vai agregar conhecimento pra minha vida. Então eu comecei a me apegar a coisas que eram muito abundantes na minha vida. E veja, há muito pouco tempo, muito do que nós temos em abundância hoje, as nossas famílias não tinham. os nossos ancestrais não tinham. Então nós somos seres muito abundantes, cheios de possibilidades, mas tem que abrir espaço pra isso. Então tudo isso aqui orienta, auxilia a gente pra que a gente possa se colocar na frequência da abundância, tá? Agora feche seus olhos rapidamente, respira fundo, e imagine, visualize ou sinta fechando seus olhos e apenas entrando em conexão com seu coração agora e com os olhos da alma que você está num lindo jardim caminhando e você vê a abundância ao seu redor da grama verde que você pisa do sol que aquece com seu corpo do som dos pássaros das folhas das árvores que balançam com a brisa deste local e você enxerga que tudo ao seu redor é abundante, é abundância. E conforme você vai caminhando por este lugar olhe lá na frente que alguém vem vindo uma pessoa vem ao seu encontro e conforme ela vai chegando perto você vê e você sente a alegria desta pessoa que sorri que te transmite uma energia de alegria, de felicidade sabe aquela sensação que tudo deu certo que está tudo bem é isso que essa pessoa vai te transmitindo conforme ela se aproxima até que ela chega bem perto e você vai de encontro dela e quando você chega perto você vê que é o seu eu do futuro e você vê o seu eu do futuro na frequência da abundância e então você recebe do seu eu do futuro tudo aquilo que vai te tornar uma pessoa próspera e abundante e é como se você entrasse dentro deste eu do futuro se vestisse com essas roupas e fosse este novo eu caminhe por este local receba esse momento receba a frequência da abundância no seu coração a certeza de que tudo é como tem que ser e de que você está aberto para receber tudo o que a vida pode te dar e então respira fundo e agradeça por este momento e nesse estado de gratidão venha retornando sentindo o seu corpo novamente a sua respiração até que você se sinta pronto para abrir os olhos e voltando para o aqui e agora bem se em algum ponto aqui você sentiu qualquer desconforto se você acredita ou ainda acredita que não pode ter abundância ou você percebe que as coisas não estão legais aí aqui embaixo você vai ter os nossos contatos para marcar os seus atendimentos aproveite porque agora eu vou fazer sessões de alinhamento de final de ano de início de ano já pega o nosso WhatsApp aqui entra em contato para que você possa aproveitar a condição especial deste momento que eu estou fazendo justamente por ser este período porque eu sei a importância que tem a gente entrar na frequência certa se você entrar na frequência de 2024 você vai voar o ano que vem agora se você fica aí patinando cheio de dúvida cheio de medo querendo controlar as coisas com certeza 2024 vai ser um ano muito desafiador porque vai exigir que você se coloque em movimento e se você está travado algo precisa ser feito por isso já entra em contato logo para a gente marcar o seu atendimento e você ter essa orientação e essa restauração na sua energia para entrar o novo ano com todo o gás e com tudo o que você merece receber da vida tá bom? beijo no coração até a próxima tchau, tchau